Pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Nós somos o canal Casal Salviano. Então pessoal, quem não for inscrito, por favor, se inscreva, curta, compartilhe e fiquem aí agora com as belas imagens da Lagoa Bonita nos Lençóis Maranhenses. Este passeio, pessoal, foi em novembro de 2023. Muitas lagoas já estavam secas, mas todo ano você consegue visitar os Lençóis Maranhenses. Mas existem épocas que as lagoas estão mais cheias, então os passeios são melhores. Muitas lagoas já são melhores.